Semana farofilha, semana do gaúcho, aqui em Toledo, aqui na verdade, aqui ó, os gaúchos serão rir aí, ó, e a festa já tá grande, é muito choco, vai ter muita música, vem pra cá, vamos chegar aqui no meio da turma aqui ó, já, o pessoal já tá comendo uma tostela, gatchado, mosquito, mosquito, mosquito lá, Aquele negócio, amor, não é? O botão está no mosquito, isso. Convilou comigo lá, só para ir para morar. Nossa, isso é uma hora de ser combinado. Isso é uma honra para a gente, meu Deus do céu. Cara, usasse um churrasco, uma folia, né? Por que você me torna com fome? Mas olha aqui, vem aqui. Olha aqui, ó. Petirine, vamos lá. Aprende bem nossos amigos aqui, ó. Vem para cá, prende aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Isso aí, ó. Aqui, ó. Agora aqui, ó. Vem aqui, assim, ó. Isso aí, ó. Não, isso aí é bom da mesa. Ele é um gaúcho, ninguém sabe das coisas aqui, ó. Olha só. Meu Deus do céu. Vem aqui, ó. Agora vai, então. Conselha aqui a puxada, ó. Ó, vai lá. Eu vou pegar um pedaço. Você é conselha angus? Eu vi na angus, tudo isso aí, ó. E amanhã? E amanhã, amor, só um pouco mais. O que? Eu vou às dez, conselho. O que? Daí você vai entrar mais cedo com a gente aqui, para nós pegar a caia, hein? Com o que é puxada. Vou trazer umas leis na caixa. Olha isso. Olha, pega aqui, ó. Não, pega aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Você é conselho, tem área de comunicação, aqui, ó. Olha, olha, eu tenho que ir. Amanhã eu vou trazer uma lâmpada aí, sabe? Olha ali? Olha ali, ó. Olha ali. Nosso assador da festa aqui, ó. O Pitinini. O Pitinini e o Jefinho aqui, ó. É, dá pra ele. Ela tá forçando. Tem que ir em frente. Não, é exemplo das aqui. Vamos? Vamos? Vamos pra ele entrar por perto. Vamos lá, vamos lá. Consegui aí um pedaço. Pegou?